A incerteza do paradeiro Já procuramos por tudo quanto é lado, já reviremos E o medo do que possa ter acontecido com a garota É o sentimento que esta mãe afirma está sentindo É uma dor que eu não gostaria que ninguém sentisse nesse mundo É que você não sabe como que está seu filho Você não sabe o que que ele está, você está com fome, está com frio Pelo estragem que ela estava, imagina o tempo que está Como que ela não está agora nessa Eu gostaria muito gente A menina Beatriz Silva Pacheco de 10 anos Desapareceu na tarde de domingo por volta das 5 horas Momento em que brigava com um amigo de bicicleta Nas ruas do Jardim Floresta em Sarandi Segundo o menino que estava com Beatriz Um homem de meia idade se aproximou E ofereceu dinheiro aos dois O garoto recusou Mas a ingenuidade e a forma que o suspeito falou Foi o suficiente para convencer a garotinha a desaparecer Eu não sei nem como te explicar o que aconteceu Se foi alguém que mandou pegar Ou se foi alguém ali que passando Queria fazer de maldade por ela ser uma menina É mocinha, entendeu? Já formada Então assim, cresce o olho Ela estava de shortinho Estava de dia, né? O corpo, então não sei se pode chamar a atenção também dos maldosos Na mente da mãe, no pensamento da mãe Às vezes vem pensamento terrível também sobre esse tipo de coisa Você nem queira saber como está a minha cabeça Não sei o que já fez com ela ou não Eu só quero que Deus guarde a minha filha Aonde ela estiver Foram feitas buscas em meio ao mato A polícia também procurou em propriedades rurais Acompanhamos todos os detalhes junto à polícia Mas nenhuma pista foi encontrada Nós designamos algumas equipes aí No sentido de fazer as diligências juntamente com os familiares Em todos os locais possíveis onde poderia ser encontrada essa criança Inclusive a equipe de Maringá também Foi efetuada o patrulhamento em toda a região ali Nas imediações E agora no momento nós estamos fazendo contato aí com o corpo de bombeiro também Para montar uma equipe de busca No sentido de localizarmos essa menina, essa criança O mais breve possível Uma mente perversa teria levado a garota? Uma travessura de criança Causou este alvoroço Esta é a resposta que a família E a polícia procura saber